A CIDADE NO BRASIL 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 Wow Wow A CIDADE NO BRASIL 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 50 Rupee 50 Haushalt 50 aqui é um pouco prazer, kada é uma misão, amor, 15 mil, não é? Não, não, 50 rupers, não é? 10 rupes? 2 sabizes que ganham, tomar 50 rupers, não é? 10 rupes? 70 reais, não é? KIA ASPARARARARES? Não, não é, não é, não é? Nós vamos fazer mais? Quatro muito tempo na compra? Eu vou ter 10 rupers, não é? Não, não é, não é? Agora é? Não é, não é? Deixa eu ir lá, Arjun, eu esteio aqui no meu, não é? Não é? Não é? Se derava mais de mim, não é? Oh, não é? Oh! Papá! Tomem, eu vou abrir a minha casa. Eu vou abrir a minha casa. Tomem de ir para a minha casa. Tomem de ir para a minha casa. O que é isso? O que é isso?